Quero aproveitar este momento para relatar, com algumas pequenas modificações nossas, um dos melhores discursos que já vi sobre as carreiras, o Brasil, o dinheiro, o trabalho e o sucesso. Trata-se de um texto de Nizan Guanais, a quem tenho orgulho e a satisfação de conhecer, um dos maiores publicitários deste país, fundador da famosa agência DM9 e presidente da agência África. Ele escreveu quando foi paraninfo de uma turma de formandos da Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. Dizem que conselho só se dá quem pede. E como vocês me convidaram para a Paraninfo, estou tentado acreditar que tenho licença para dar alguns. Portanto, apesar da minha pouca autoridade para dar conselhos a quem quer que seja, aqui vão alguns que julgo valiosos. Não paute sua vida nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar que o dinheiro virá como consequência. Quem pensa só em dinheiro, não consegue sequer ser nem um grande bandido, nem um grande canalha. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler não matou 6 milhões de judeus por dinheiro. Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E geralmente os que só pensam nele, não o ganham. O dinheiro corre de quem corre atrás dele. Estes são incapazes de sonhar. E tudo que fica pronto na vida foi construído antes na alma. A propósito disso, lembro-me de uma passagem extraordinária que descreve o diálogo entre uma freira americana cuidando de leprosos no Pacífico e um milionário texano. O milionário, vendo-o a tratar daqueles leprosos, disse, freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E ela respondeu, eu também não, meu filho. Não estou fazendo com isso nenhuma apologia da pobreza. Muito pelo contrário, digo apenas que pensar em realizar tem trazido mais fortuna do que pensar em fortuna. Meu segundo conselho, pense no seu país. Porque principalmente hoje, pensar em todos é a melhor maneira de pensar em si mesmo. Afinal, é difícil viver numa nação onde a maioria morre de fome e a minoria morre de medo. O caos político gera uma queda de padrão de vida generalizada. Os pobres vivem como bichos e uma elite brega, sem cultura e sem refinamento, não chega a viver como homens. Roubam, mas vivem uma vida de Odorico Paraguaçu, que era ficção, mas hoje é realidade na pessoa de muitos. Meu terceiro conselho vem diretamente da Bíblia. Seja quente ou frio, não seja morno que eu te vomito. É exatamente isto que está escrito na carta de Laodiceia. É preferível o erro à omissão, o fracasso ao tédio, o escândalo ao vazio. Porque já vi grandes livros e filmes sobre a tristeza, a tragédia, o fracasso. Mas ninguém narra o ócio, a acomodação, o não fazer, o remanso. Colabore com seu biógrafo. Faça, erre, tente, fale, lute. Mas, por favor, não jogue fora, se acomodando a extraordinária oportunidade de ter vivido. Tenha consciência de que cada homem foi feito para fazer história. Olha, que todo homem é um milagre e traz em si uma revolução, que é mais do que sexo ou dinheiro. Você foi criado para construir pirâmides e versos, descobrir continentes e mundos e caminhar sempre com um saco de interrogações na mão e uma caixa de possibilidades na outra. Não use raider, não dê férias a seus pés. Não sente-se e passe a ser analista da vida alheia, espectador do mundo, comentarista do cotidiano. Dessas pessoas que vivem a dizer, eu não disse, eu sabia. Toda família tem um tio batalhador e bem de vida. E durante o almoço de domingo tem de aguentar aquele outro tio muito inteligente e fracassado contar tudo o que ele faria se fizesse alguma coisa. Chega dos poetas não publicados. Empresários de mesa de bar. Pessoas que fazem coisas fantásticas toda sexta noite, todo sábado e domingo. Mas que na segunda não sabem concretizar o que falam, porque não sabem ansiar, não sabem perder a pose, porque não sabem recomeçar, porque não sabem trabalhar. Eu digo, trabalhem, trabalhem, trabalhem. Das oito às doze, das doze às oito e mais se for preciso. Trabalho não mata, ocupa o tempo, evita o ócio, que é a morada do mal e constrói prodígios. O Brasil, este país de malandros e espertos, dá vantagem em tudo, tem muito que aprender com aqueles trouxas dos japoneses. Porque aqueles trouxas japoneses, que trabalham de sol a sol, construíram em menos de cinquenta anos, a segunda maior megapotência do planeta. Enquanto nós, os espertos, construímos uma das maiores impotências do trabalho. Trabalhe. Muitos de seus colegas dirão que você está perdendo sua vida, porque você vai trabalhar enquanto eles veraneiam. Porque você vai trabalhar enquanto eles vão ao mesmo bar da semana anterior, conversar as mesmas conversas. Mas o tempo, que é mesmo o senhor da razão, vai bendizer o fruto do seu esforço. E só o trabalho o leva a conhecer pessoas e mundos que os acomodados não conhecerão. E isso se chama sucesso. Trabalhe em algo que você realmente goste. E você nunca precisará trabalhar na vida. Lembre-se, os realistas estão a caminho. Os sonhadores já estiveram lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.